O casamenteiro é uma tradição aí milenar, né? Por quê? Porque amanhã tem o corte do bolo com as medalhinhas na igreja da Vila Santo Antônio. Quem foi lá? A Kelly Moraes? Então você vai acompanhar agora. E vai começar a festa! E o que não falta por aqui é a animação. Muita alegria, nós temos shows três dias, então venham participar, porque a festa é muito bonita. Até domingão vão ser três dias de festança, uma das mais tradicionais da região. A gente já começa com a decoração, com a alegria desde o dia primeiro, então é... Todo ano é essa rotina nossa, mas assim, feito com muito amor ao nosso padroeiro. Agora, não tem como falar da festa de Santo Antônio sem falar do bolo do santo casamenteiro. E por aqui, as confeiteiras trabalham a todo vapor. Só que nós do bolo já estamos desde segunda-feira trabalhando. 681 quilos de farinha, 676 quilos de açúcar, 600 quilos de doce de leite. São 113 metros de bolo, mais de 15 mil pedaços e muitas medalhinhas. Uma novidade que vem aí, são a medalha de ouro, 13 de prata, 5 mil de aço. Esse ano, quem tira a medalhinha de ouro? Com certeza vai casar. As meninas são voluntárias, o encontro de gerações. A Dorinha participa desde o primeiro bolo. Já a Vânia vem pela primeira vez. Porque a gente já ajuda na comunidade, aí a Andréia, a coordenadora, falou, anunciaram na igreja e tudo que ia precisar de ajuda. Aí a gente vem ajudar. O primeiro bolo foi bastante trabalhoso, até a gente fazer uma estrutura assim, melhor, que hoje nós estamos 10. Vim de Cidade Gaúcha, sou da paróquia Espírito Santo. Nossa, tá maravilhoso, um ambiente amoroso, cheio de alegria, de oração, tá muito gostoso. Todo o preparo é especial. A quantidade de trigo, açúcar, ovo é enorme, mas tem um ingrediente que não pode faltar. Amor de Deus, é o amor.